Além do reajuste do Bolsa Família, foi anunciada também a liberação de recursos para a educação. Serão mais de 740 milhões de reais. O dinheiro vai para a educação básica dos estados e municípios e deve ser usado na manutenção e melhorias nas escolas públicas de 1.200 cidades. Os mais de 740 milhões de reais serão investidos em obras em escolas e creches que estavam paralisadas. Parte dos recursos será liberada pelo programa Dinheiro Direto na Escola, mas em uma modalidade nova, em que os gestores terão acesso aos repasses de maneira mais simples. A direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção em pequenas benfeitorias nas unidades educacionais possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e de qualificação das escolas de todo o Brasil. Outros 10 milhões de reais vão ser repassados para uma parceria com a Universidade de Brasília. A meta é financiar a agenda de discussão da Base Nacional Comum Curricular. Uma base bem focada, bem construída tecnicamente, transformará de forma significativa a qualidade da educação em nosso país. E nós queremos, naturalmente, conclamar e convocar todos os educadores do Brasil para que esse debate se dê num clima de cooperação, onde o partido que terá como base de discussão será o partido da educação, que é o partido de todos nós brasileiros. O presidente em exercício, Michel Temer, explicou que os recursos liberados já estavam previstos e que é importante investir em educação e manter programas que têm tido resultados positivos. Este contingenciamento tinha sido feito em nome, enfim, de restrições de natureza financeira, mas estão previstas no orçamento. De modo que, ao recuperá-las, poderão paulatinamente sendo aplicadas na educação. Vejam, relembra o ministro Mendonça Filho, que há poucos dias, aqui mesmo, nós abrimos 75 mil novas vagas no Fies, um programa que alardeava se nós pretendíamos extinguir. Ao contrário, o que nós fizemos foi ampliá-lo, porque, na verdade, do ano passado para cá, houve uma redução enorme nas bolsas, nas vagas do Fies. E nós recuperamos 75 mil vagas desse programa, que é um programa exitoso.